Jogos de sinais na multiplicação e divisão Se na multiplicação e divisão tiver dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Menos quatro vezes menos cinco, mais vinte. Mais sessenta e três, dividido por mais nove, mais sete. Se a multiplicação ou divisão vier com dois números de sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Menos doze, dividido por mais quatro, sinal diferente, dá negativo, menos três. Menos quinze vezes mais cinco, menos setenta e cinco, sinal diferente sempre dá negativo. Se a quantidade de sinais de menos numa expressão com multiplicação ou divisão for ímpar, o resultado é negativo. Então, confira sempre os sinais de menos. Veja essa expressão, só tem multiplicação e divisão. E tem cinco sinais de menos, resultado negativo. Menos seis. Tire uma hora diária para revisar os assuntos de matemática. Tire uma hora de subir e набido a um assuntos de matemática. Veja essa expressão. Veja essa expressão.